Fala galerinha do canal rei da roça boa tarde tô aqui com mais um vídeo E aí galera como vocês podem ver eu tô na roça do meu sogro de Milton né ali Júnior e lá atrás a gente vai ver ali o feijão dele tá quase pronto pra colher né vai colher essa semana agora eu vou virar a câmera aqui e mostrar melhor pra vocês tá legal Thales legal cabarretado Thales olha pra cá tá legal Quem é esse tomão? É um pirulito que brilha minha escola Mostra aí pra galera ver mostra aí Ai ó Du é tei Bola viu Thales Thales Vê Negra Pei também? Nope Negra Pei tá lindo feijão ali galera Sumiu Bem galera depois que colher aqui o feijão né Edmilto falou aqui pra mim que vai plantar o machixe né próxima plantação dele ser o machixe Aí eu venho com uns vídeos novos pra vocês verem aí né mostrando o começo aí o início da plantação do machixe a colheita aí também pra vocês né Vai Pra finalizar o vídeo pessoal Thales olha aí fazer a propaganda do canal aí como é que é Thales? Se inscreva no canal deixa o sininho e também deixa o like TV Vou tchau 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 E até o próximo vídeo né Fala para a galera Júnior que que isso aí fala aí E erva doce Aí galera uns pezin de erva doce aí ó Vai Tchau, tchau. Lá na casa de maninho tem um pezão desse tamanho Então vou finalizar aqui um vídeo pequeno só né Valeu galera, até o próximo vídeo